Aí gente, ó, direto no suco da vaca, ó Da reixaria, ó Tomando leitinho da vaca, hein Ó, ó Ó, ó, ó o bigode dele mesmo Mostra o bigode aqui, moleque Ó, ó o bigode, olha aqui, olha aqui Mostra o bigode, ó Olha o tamanho do caneco, cheinho E o leite da vaca gostou, moleque? Uhum Olha o leite da rancha aí Ela tirando leite e tomando Olha, toma o leite da vaca aí, boiadeiro Olha o tamanho do caneco do moleque, rapaz Tem cabimento de negócio desse, olha aqui Ó, chega rapaz, chega Vai cagar, vai cagar a mola, hein Moleque é duro, olha o bardão cheio Tira ele de boiadeiro Ó Aí, ó Da rancharia velha, gente, ó Olha o tamanho da vaca, ó Ó Aí, boiadeiro Fala aí, boiadeiro Mete o like, se você é de cacau A gente tá fazendo vídeo quase todo dia aí pra vocês Joveira Tchau, obrigada Tchau, tchau Aí, ó, moleque 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 Olha lá, tá tomando leite aí Moleque toma leite Moleque é sacudir, tomando leite Direto do peito da vaca Você olha o tamanho do caneco do moleque, rapaz Eu acho que ele vai ficar Isso que é que é o leite verdadeiro Olha ele de caixinha, não Caixinha Ele de caixinha tem água Tem Um monte de bobagem, hein Nem disso aqui, não Ele é direto Direto da fábrica do peito da vaca, hein, gente É a rancharia, olha o nome dela, é Rancharia Vocês gostaram do vídeo aí, ó Vocês Mete o dedo no like Inscreva, inscreva no canal É isso aí, gente É um vídeo simples É um vídeo simples A gente tá fazendo mais vídeos aí É só na mangueira, só Tendo leite nas vacas Os boiadeiros, véi Canal do Jovem Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau